Hoje é dia de Grêmio, hein? Hoje é dia da imortalidade entrar em campo, do Grêmio Copeiro, da alma castelhana, do exército espartano. É dia de Grêmio para a Batalha de La Plata, para o Grêmio seguir vivo na Taça Libertadores da América. Só a vitória interessa ao Grêmio. Ah, o empate mantém vivo dependendo de combinação de... Não, 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 não. Para o Grêmio, só a vitória interessa hoje em La Plata, 19 horas, contra Estudiantes. Um grande jogo, mais uma vez, senhor Ribeiro Neto, para o Grêmio colocar em xeque a sua imortalidade. Marcos, me desculpa, tá? Eu não queria fazer isso. É que o exército espartano, ele perde no final. Então, não vamos usar. Mas é toda a trajetória, né? Tu entendeu, né, Pedro Oliveira? É toda a trajetória. Ele não viu o trezentos. A epopeia e tudo mais. Ele não viu o trezentos. É o que o Grêmio precisa, né? É o trezentos. É o enredo. É o enredo, não é o enredo. Não, pode. O enredo acaba em morte, né? O enredo, o enredo. A força do exército tricolônico. Não quero dizer que como a gente está hoje... É que vocês estão secando o Grêmio. Tu está secando o Grêmio. Ele, impossível. Está secando o Grêmio. Ou use a ousadia, a coragem, né? Os trezentos de esparta que ganham a primeira batalha. Não sei. Mas depois tudo cai. Eu acho que eu... O enredo, Pedro. Enredo, enredo. Não é enredo. Não é enredo. É a ousadia. O ousadia, a coragem, o ímpeto. Mas dentro do enredo tem tudo isso. Não, mas o enredo acaba em morte. Não, mas não vai morrer. Eu estou muito feliz de estar aqui na Band, né? Que hoje está localizado dentro do prédio 50 da PUC, né? Onde vi muitos estudiantes felizes aqui andando pelo campus hoje. Então, espero que a noite termine também com outros estudiantes também felizes. Afinal, tem o turno da noite aqui. Eu tenho uma coisa para falar antes de tudo. Eu tenho quieto daqui a pouco. Eu tenho uma coisa. Eu preciso dizer isso. Há uma... O futebol é apaixonante por causa dessa coisa lúdica. O Grêmio, né? Quase sobrenatural. Durou pouco, né? Durou pouco, né? Cara, é um processo de empatia, entendeu? Tu faz com muita facilidade esse processo de empatia. Eu, Ribeiro Neto, e outros cronistas, como o Cristiano Oliveira lá, da Cão da Júlia. Curiosamente identificado com o Grêmio, né? E outros colegas. Também identificado. E muitos torcedores. Nós sonhamos, me parece. Nós torcedores? Nós torcedores do futebol gaúcho. E estamos imbuídos de levar essa mensagem para ti, João Pedro Galvão. Nós estamos acreditando que hoje é a tua redenção, João Pedro Galvão. O guerreiro, aí sim, o guerreiro João Pedro Galvão. Entendeu? Que vai nos trazer a classificação para o futebol do Rio Grande do Sul. Entendeu? E começa por hoje, na Batalha de La Plata. Tu, tu, João Pedro Galvão. JP, agora é com você. JP, agora é com você. JP, agora é com você. Eu estou arrepiado com o discurso do Ribeiro Neto.